Deixa eu te fazer uma pergunta, você já sabe tudo sobre Bra em Dragon Ball Super? Eu sou o Luciano Soares do canal E-Geek e no vídeo de hoje eu irei te falar 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Bra em Dragon Ball Super, beleza? Fato número 1 Bra nasce durante um dos momentos mais críticos da série, que é a preparação para o torneio do poder. O seu nascimento simboliza a continuidade e a esperança, mesmo em tempos de crise universal. Vegeta, que quase sempre foi focada em se tornar o mais forte e proteger o seu orgulho saiyajin, demonstra um lado mais humano e vulnerável quando promete a Bulma que lutará com mais determinação para garantir a segurança de Bra e também do universo. Este evento destaca a dualidade de Vegeta como um guerreiro implacável e um pai dedicado. Fato número 2 O nome Bra, ou Bula, como é dito lá no Japão, segue a tradição peculiar da família British, onde os nomes dos membros são inspirados em roupas íntimas. Akira Toriyama, que é o criador da série Dragon Ball, é conhecido por seu senso de humor único e sua tendência a usar nomes inusitados para os seus personagens. O nome de Bulma vem de Bloomers, Trank significa calções e agora Bra significa sutiã, que continua essa tradição, trazendo um elemento divertido e leve para a série. Essa escolha de nomes também reforça a identidade da família, com uma mistura de genialidade e também excentricidade. Fato número 3 Embora Bra ainda seja um bebê em Dragon Ball Super, o seu potencial de combate é um tópico intrigante para os fãs. Como filha de Vegeta, um dos guerreiros mais poderosos do universo, e Bulma, uma das membros mais brilhantes também, Bra possui uma combinação genética formidável. O Saiyajin tem a capacidade única de superar seus limites através de treinamentos e das batalhas, e com influência e orientação adequadas, Bra poderia facilmente se tornar uma lutadora excepcional. O interesse dos fãs sobre seu desenvolvimento sugere que Bra pode ter um papel importante nas futuras histórias, talvez até explorando novas transformações ou habilidades únicas. Fato número 4 A relação de Bra com Vegeta revela um lado mais terno e protetor do príncipe dos Saiyajins. Vegeta, conhecido por sua natureza orgulhosa e muitas vezes severa, mostra uma afeição especial por Bra. Ele é visto cuidando dela com carinho, o que contrasta fortemente com seu comportamento usual em batalhas. Esse desenvolvimento na relação pai e filha não só humaniza Vegeta, mas também adiciona uma profundidade ao seu personagem, mostrando que ele valoriza sua família acima de tudo. E a promessa de Vegeta de lutar por Bra durante o torneio do poder exemplifica o seu compromisso em proteger aqueles que ama, independentemente de lá do custo. Fato número 5 Crescendo sob a influência de Bulma, Bra tem a oportunidade de ser exposta a um ambiente rico em ciência e tecnologia. Bulma, sendo uma das cientistas mais brilhantes do universo de Dragon Ball, oferece a Bra uma educação que combina intelecto e inovação. Isso significa que Bra não só terá um potencial como lutadora devido a sua herança Sayajin, mas também poderá desenvolver habilidades científicas voltáveis. A combinação dessas influências poderia resultar em um personagem que utiliza tanto a força física quanto a inteligência tecnológica para enfrentar desafios futuros. Fato número 6 Mesmo sendo um bebê, Bra já mostra sinais de uma personalidade vibrante e energética. Ela traz uma nova dinâmica para a família Griffiths, adicionando alegria e uma nova camada de interação familiar. A energia de Bra é evidente em momentos como quando ela interage com Trunks e Vegeta, e muitos fãs especulam que conforme ela cresce, sua personalidade se tornará ainda mais forte e influente. Bra tem o potencial de herdar a determinação e o espírito lutador de Vegeta, combinados com a inteligência e assertividade de Bulma, criando uma personagem carismática e também impactante. E o fato extra... Geek só pra ter informação, beleza Geek? É, vamos ter no saber que Bra tem um grande potencial para desempenhar papéis importantes em futuros arcos de Dragon Ball. Como membro da nova geração de Saadis, ela pode se tornar uma protagonista central de histórias futuras, explorando novas dinâmicas de poder e também combate. E a curiosidade dos fãs sobre o seu desenvolvimento sugere que há um grande interesse em ver como ela crescerá e quais habilidades ela desenvolverá. Com a série sempre expandindo o seu universo, Bra poderia facilmente se envolver em novas aventuras e também batalhas, talvez até explorando novos planetas ou enfrentando novos inimigos. E ainda sobre Bra, essas curiosidades aprofundadas sobre Bra em Dragon Ball Super mostram como é um personagem cheio de potencial e como a sua presença pode influenciar significativamente o futuro da série, trazendo novas possibilidades e dimensões para a história. Mas você sabe curiosidades sobre Trent, o irmão de Bra? Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que te apareceu em sua tela, então clica nele e fique bem informado, beleza Geek? Valeu!